Oi, professor Nicoleles, muito obrigada por aceitar participar desse pinga-fogo conosco. Eu queria que o senhor começasse explicando como funciona o Comitê Científico. Bom, o Comitê Científico de Combate ao Coronavírus, que a gente chama de C4, foi criado no final de março pelo consórcio nordeste dos nove governadores da região para que nós pudéssemos, com representantes de cada estado e mais cientistas de toda a cidade, do Brasil, inclusive do mundo, pudéssemos gerar sugestões, ideias, protocolos, boas práticas e recomendações, além de cenários e análises de contexto, para o melhor possível manejo da pandemia do coronavírus aqui na região nordeste. Esse comitê foi dividido em nove subcomitês e ele também agregou uma plataforma virtual de colaboração científica chamada Projeto Mandacaru, que hoje já tem mais de 2 mil voluntários. Professor, o senhor pode nos explicar qual é a estratégia para que o vírus não alcance as periferias? Bom, evidentemente que em todos os locais onde haja uma alta densidade demográfica, onde as pessoas vivam em uma área muito pequena, um grande número de pessoas vivem em uma área muito pequena, com condições de saneamento não adequadas, qualquer tipo de infecção pode se espalhar rapidamente, gerando grandes focos que dificultam, evidentemente, o manejo da pandemia. Por isso que o comitê, desde o início, se preocupou em criar uma estratégia casada de monitoragem, usando um aplicativo chamado Monitora COVID-19, que pode ser baixado em qualquer telefone e pode ser usado para as pessoas relatarem seus sintomas e essas pessoas podem receber consultas de telemedicina em cinco estados do Nordeste, na Bahia, no Sergipe, Maranhão, Piauí, Paraíba e Maranhão e podem, basicamente, também receber visitas do que a gente chamou de brigadas emergenciais de saúde que iriam nessas casas das pessoas para ajudar a diagnosticar novos casos e também orientar o que as pessoas precisariam fazer para se tratar ou se isolar ou procurar assistência médica mais especializada. Professor, qual a relação entre o uso do aplicativo que monitora os casos de já contaminados e as brigadas organizadas e sugeridas pelo comitê científico? Sim, o monitora, ele gera toda uma gama de dados clínicos, né, que podem ser analisados numa sala de situação virtual, digital, porque os dados são georreferenciados, ou seja, a gente sabe onde as pessoas estão localizadas. Então, a partir do preenchimento de formulários do telefone das pessoas que, tanto as que não têm sintomas como as que têm, né, a gente pode criar mapas de calor, mapas de incidência e fazer relatórios que podem ser entregues para que membros dessas brigadas possam saber onde ir para combater os focos que estão aparecendo nos municípios do interior, nas periferias das grandes cidades. Enfim, existe toda uma inteligência epidemiológica que pode ser usada para auxiliar essas equipes de saúde da família a encontrar os pacientes que precisam de ajuda. Professor, quais profissionais de saúde compõem as brigadas e com quais equipamentos específicos eles trabalham? Bom, isso varia de estado para estado, mas geralmente agentes de saúde, médicos da família, enfermeiros, outros profissionais da saúde, né, sanitaristas, enfim. Você tem uma constituição de profissionais que foram treinados de forma a realizar atendimentos primários, né, de atenção à família, que são basicamente os atendimentos essenciais para quebrar a taxa de transmissão nas comunidades, nas casas das pessoas. Essas equipes vão ter vários equipamentos simples, né, manguito de pressão, termômetro, oxímetro, que é para medir a saturação de oxigênio na periferia, né. Nós também queremos que eles tenham telefones celulares para poder fazer ou deixar com as pessoas de alto risco, né, para que elas possam ligar para o telemedicina associado ao monitor da COVID. Eles vão precisar também, cada equipe, de um tablet ou de um laptop para poder transmitir os dados que eles estão coletando no campo para a nossa sala de situação. E, evidentemente, eles vão ter que usar proteções individuais, roupas de proteção individual, equipamento de proteção individual, máscaras, protetores shields, né, para face, roupas, luvas, que têm que ser trocadas periodicamente ao longo do dia. Então, existe uma necessidade de um estoque muito grande desse equipamento de proteção para os membros das equipes que constituem as brigadas. Quais são as suas sugestões para o enfrentamento da pandemia? Bom, evidentemente, a higiene pessoal, né, lavar as mãos o tempo inteiro, usar máscaras quando você está em público, mesmo com tecidos normais, né, do dia a dia. A flanela é um dos melhores tecidos que existe. Se você puser duas folhas de flanela, você tem uma máscara efetiva. tentar evitar aglomerações o máximo possível. E, se for possível, fazer o máximo de isolamento social. Eu sei que as dificuldades são grandes por causa de questões econômicas, mas o máximo que for possível. E, caso alguém tenha sinais e seja diagnosticado com o COVID, tentar fazer um isolamento o melhor possível. Hoje em dia, existem várias ideias, vários planos, inclusive, em alguns estados do Brasil, já são oferecidas oportunidades de usar-se escolas e outros equipamentos públicos para as pessoas se isolarem quando elas têm sintomas e não precisam ir para um hospital. Então, essas são as coisas básicas. E, se for possível, não é? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri